Para saber de Tereza, meu bem, pergunte primeiro a mim Tudo que eu sei de Tereza, meu bem, e conto de dia por dia Gosto de tudo que é fruta, cheiro de tudo que é flor Mato molhado por fora, por dentro, graça, carinho e amor Oi, quer saber de uma coisa para dizer com franqueza De um ditado que dizia que beleza não põe mesa Eu não sou o inventor para falar de beleza Para saber de Tereza, só mesmo o nosso senhor Eu nunca pensei que uma coisa tão odiosa Pudesse me fazer tão feliz Isso não é nada Mas tem uns longos caminhos para percorrer Me leva daqui Me leva Eu posso ir de criada De qualquer coisa Mas com o capitão justo nunca mais Me leva daqui Você vai para a Bahia comigo Esteja descansada Chama a polícia, gente Mas chamar a polícia para quê? Para provar que nós vimos É verdade Senão fica a nossa palavra contra a dele Aquele infame Usando a gente para enganar Justiniano Duarte da Rosa Também só um tonto como capitão Ia deixar uma moleca sendo cuidada por um bandido Com qualquer dessas reis de cachaça Ele comprou o Terto Cachorro e o Chico Meia Sola Isso é assunto que vai feder muito Acho que eu vou embora Que horas são? Vem aí no meu relógio Tem tempo ainda Hoje foi tão bom Que eu pensei que ia morrer Quem dera ter morrido Teresa Daniel Se você não me levar para a Bahia Eu me mato Me enforco naquela porta Um capitão justo nunca mais Se não quer me levar Me diga Não minta Eu não me disse que levo Duvida de mim? Sou por acaso um homem de mentiras? Por favor, Teresa Não me desmereça Por favor Não repita tal coisa Para que estragar o fim da nossa noite Falando em morte, em desgraça? Confia em mim, meu amor Vejo tua boca com desejo Teus olhos com cuidado Teus olhos com cuidado Que mundo tão pequeno Que mundo tão pequeno O amor foi tão sereno Me trouxe em mim, meu amor Me trouxe até você Me trouxe até você Quero Quero Te quero Tendo que desespero Feito Roma Feito Lero Até você me perceber Feito Lero Um Tô Um Hino Tô Me Um Tô 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 Um Tô Tô Lera Tô O Tô Tô Les Tô Me Tô 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 A minha mulher, mestre Luzal, está muito mal. Teve febre a noite todinha, febre alta. Fiz tudo, dei tudo quanto foi remédio, não melhorou não. Muito conseguiu, foi dormir. É tão grave assim? Mais do que a gente não agiu. Vou ter que levá-la para o hospital, para a faca dos peitos, eu acho. Vamos ter feio em Deus, vamos ter feio em Deus. É melhor a gente não ficar fazendo suposição sem ter certeza, né? Vamos esperar para ver o que os médicos vão dizer. Certo. Pronto. Pode começar. No colégio, Magda Mália ganhou vários prêmios de caligrafia. Mas eu acho que para esse tipo de correspondência, é melhor usar letra de forma. É, palavras que não se ajudam ao nosso uso comum. Palavras vulgares. Palavras bem baixas. Palavras malditas. E uso proibido a moças e senhoras distintas. E o que é que vocês acham que eu devo escrever? Corno. Cabrão. Chifrudo. 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 Bom dia. Bom dia, doutorzinho. Passei assim de raspão para saber notícia do capitão. Ainda não avisou quando chega? Ainda não chegou nenhum telegrama avisando. O capitão deve estar se divertindo. Cigarro? Aceito. É bom esse cigarrinho estrangeiro? Fique com o maço. Tenho mais em casa. Obrigado. Para você, Chico. Para você não ficar com sumis do teto. Isso é para você. Brigadinho, doutor. Quando tiver notícia aí do capitão, me digam, hein? Bom dia para vocês. Obrigado. Ele acabou de sair. Nunca vi tanto descaramento. Vocês já sabem. Trate o Daniel com a maior naturalidade. Como se nada tivesse acontecido. Hoje à tarde, esse descarado vem aqui merendar com a gente. Ai, a vontade que eu tenho é de botar veneno de rato no biscoito dele. Não adianta. Agora é deixar as coisas acontecerem. Isso é mal de família. Ninguém empresta. O pai casou com a mãe por interesse. Gui lapidou boa parte da fortuna. Quando Beatriz percebeu, já estava quase na ruína. Daí, para salvar as aparências, por causa dos Guedes, arrumar esse lugar de juiz aqui para ele. A mulher há mais de 20 anos mantém um amante. E ainda se diverte com rapazotes e que gosta muito. O filho é essa coisa que a gente está vendo aí. Essa degeneração toda. É uma pena, porque ele é tão bonito. Ah, isso é verdade. É o homem mais bonito que já pisou aqui em Cajazeiras. A mulher há mais bonito que já pisou aqui em Cajazeiras. Tua boca com desejo Teus olhos com cuidado De quem não me entender Quero Assim como eu te espero No verso de um bolero Que já nos pertenceu Que já nos pertenceu E então? Tísica Ela está tuberculosa, mestre Gonzalo Com os dois pulmões Olha Que mundo tão pequeno O amor foi tão sereno Me trouxe até você Quero Te quero Tendo que desespero Feito Roma Feito Lero Até você me perceber Será que o capitão ainda não recebeu a carta? Já fazem sete dias que a gente colocou essa bendita carta no correio Ainda não recebeu a carta no correio E aí Amém. Mais uma noite de orgia. Nós fazemos a comida, engordamos o safado e ela que se regala toda. Música fez com nenhuma mulher do mundo já fez ou pode chegar a fazer já separei minha roupinha tá tudo pronto quando você quiser ir não é hora de falar em viagens vem cá minha morena linda é hora de falar em amor, Teresa é hora de falar em amor Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Cachorro. Lulu de francesa. Como pude se atrever? Sabe o que vai te acontecer agora, seu safado? Eu vou te usar feito mulher. Vou te transformar em chibungo. E todo mundo vai ficar sabendo. Daqui até a Bahia. Não, capitão, isso não. Não, capitão. Não, capitão. Não, capitão. Vem cá. Faz o que eu mandei. Vem, chibungo. Chibungo. Desgraçado. Não tem medo que me mate. Esqueceu que eu vou queimar tua cara. O medo acabou, capitão. Acabou. Eu lhe mato. O medo acabou, capitão. Cadê o respeito? Cadê o respeito? Acabou, capitão. O medo acabou. O medo acabou, capitão. O medo acabou, capitão. Pelo amor de Deus, Magda Malha, abre essa porta. Pelo amor de Deus! Merta Deodora! Para de comer! É ordem do delegado. Depois da comida, outro assombra. Eu estou quase absolutamente certo de que você vai ser indiciado como cúmplice. Esse juiz de Barracão, esse Pio Alves tem ódio de mim. Ele sempre quis o meu posto. Ele sempre quis ser juiz de Cajazeira. Eu sinto muito, meu filho, mas está tudo muito complicado. Eu não sei o que fazer. Eu já disse para o senhor que eu não tive culpa nenhuma. Eu estava indo lá para olhar as morais. Foi ela. Foi ela que me convidou para entrar. O senhor sabe como é, pai. Mulher é um daqueles. Mas você sabia que Capitão Justo, Justiniano Duarte, era meu amigo e meu cumpadre? Tinha que respeitar. Agora você fala como se tratasse da esposa dele. Aquela rara ou uma prostitutazinha qualquer? Isso. Mas era meu amigo e meu cumpadre. Tinha que respeitar. Afinal de contas, eu sou o juiz de Cajazeira. Às minhas custas. Você só é juiz desta porcaria de cidade por causa do nome de minha família. Porque o meu primo Emiliano Guedes mandou-te nomear juiz. Não se preocupe, Daniel. Emiliano está viajando. Ele está lá para o Rio de Janeiro. Mas assim que eu souber que ele voltou, eu vou conversar com ele. E aí nós vamos por fim nessa encrenca toda. Molly, realmente eu estou muito nervosa. Esse negócio de ter que prestar depoimento na delegacia... Nós fomos vizinhos, não é? Nós ouvimos tudo aí. Depois o delegado está desconfiado de que a carta foi enviada por nós dois. Ai, meu Deus do céu. Também quando é que eu ia imaginar que isso tudo ia acabar em morte? Que o defunto ia ser nada mais, nada menos que o... Ai, que o Capitão Justo. É. E no final dessa história toda, quem saiu ganhando foi a Dona Brígida. Mas ela está maluca. Maluca ou não maluca, com a neta sendo a única herdeira do Capitão, ela é dona de tudo. Voltou a ser a primeira dama da cidade. Eu estive na janela e reparei. Sabe quantas senhoras vieram visitá-la? Ela recebeu mais pêsames pelo Capitão do que pela morte da Doris. Ah, isso é verdade. Tem sido uma verdadeira romaria na casa do Capitão. E isso é por quê? Porque nessa cidadezinha todo mundo sabe onde mora o dinheiro. No final, o que ela pretendia deu certo. Acabou ficando com a fortuna do Capitão. Por favor, Guga, coloque o guardanapo ao redor do pescoço da menina. Eu posso servir o chá? Pode. Preciso agradecer a Deus antes de comer. Ele foi bom comigo. Ele ouviu minhas preces. Me livrou do cão, do demônio, da mula sem cabeça. Agora estou me sentindo de novo, Brígida Corvelo, viúva do médico mais importante da cidade. Bem, eu tenho muito pouco a dizer. Posso resumir em pouquíssimas palavras. O jovem Daniel, ele, ele não tem culpa nenhuma. Como assim? É muito simples. O Daniel só conheceu a Tereza porque ele vinha muito a nossa casa nos visitar. Aí, como o Capitão Justo é, é compadre do pai dele, ele passava pelo armazém assim de, de relance. Foi o suficiente pra dar nada da moleca dar em cima dele. Era uma insinuação só. Uma pouca vergonha. Que não vale nem a pena contar. Bem, quando ele entrava no armazém, ela se debruçava no balcão se mostrando toda pra ele. Olha, seu delegado, eu até que me sinto culpada. Culpada de quê? De ter sido tão, tão... Tão gentil com o pobre do Daniel. Se não fosse por nós duas, nada disso teria acontecido. Mas a safada da moleca, quando percebeu as intenções do Daniel com nós duas, se atirou pra cima dele. Violento como o Capitão era, só podia mesmo acabar em tragédia. Pra mim, ela já tinha planejado tudo. O que ela precisava mesmo era de uma, de uma desculpa pra matar o Capitão. Doutor Pio Alves tá complicando as coisas, doutor Eustáquio. Ele quer a prisão do Daniel. Meu filho não vai ser preso. Eu recebi notícias que Emiliano já está voltando. E assim que eles chegarem, eu vou conversar com ele. E essa complicação toda vai ter um paradeiro. Ele nunca aceitou o fato de eu ser juiz de Cajazeira. E de eu ter poesias publicadas em jornais de Salvador e até em revistas do Rio. Por favor, doutor Eustáquio. Oriente o rapaz no que ele deve dizer. Eu vou tomar as declarações de Daniel na presença de Teresa Batista. Para que em juiz ele venha alegar que a coisa foi induzida. É o que eu digo. Que sirva a direção pra todo mundo. Quem quiser mulher sem ter problemas, que venha buscar aqui na casa de Veneranda. Aqui não acontece nada. Agora, quem quiser se meter em loucas aventuras, tá aí o resultado. Não brinca, Veneranda, não brinca. O doutor Pio Alves quer de qualquer maneira indiciar o Daniel como cúmplice. É, o juiz é um cara durão. E é justiça que nós queremos. Justiça e vingança pela morte do nosso amigo. Mas isso não justifica que ele queira a qualquer custo... Elamear o nome de uma pessoa que é parente do doutor Emiliano Guedes. Bem... Eu, na verdade, só entrei na casa do capitão Justo porque... Porque fui convidado. Fui convidado por Teresa. Ela, sob o pretexto de me... Me proteger da chuva... Me levou num quartinho lá no... No sótão do armazém. O senhor sabe, ela... Ela se mostrou lânguida. Insinuante. Foi tirando a roupa e eu... Eu não sou de ferro. Aconteceu inevitável. Como assim? Bem, doutor, eu... Sou uma pessoa que respeita o lar e a propriedade alheia. E só tive um relacionamento com Teresa... Porque ela me garantiu. Ela jurou... Que há mais de um ano ela não tinha qualquer... Qualquer contato sexual com o capitão. Que não passava de criada da casa. Agora, se eu soubesse que ela ainda era a Másia de Justiniano... Eu teria repelido insistentemente. Porque eu era amigo do capitão. E como... Como eu lhe disse, eu... Eu respeito o lar e a propriedade alheia. O senhor está dizendo que foi seduzido? Foi isso que aconteceu? Eu estava evitando usar essa palavra. Mas já que o senhor disse... Eu acho que foi isso. Agora que as coisas passaram... Eu não cheguei a atinar até que ponto Teresa Batista quis me usar... Para se vingar do capitão. Que bom você ter vindo. É, Daniel... A cidade está um burburinho só, viu? Todos comentam a decisão do Dr. Pio Alves em querer te complicar. Eu estou morrendo de medo. Estou apavorado. Mamãe foi conversar com o primo Emiliano Guedes. E se ele não quiser me ajudar? Ela nem grita mais. Pode pôr a comida aí. Eu só conto batendo porque é ordem do delegado. Eu não sei. 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 Prometeu, não. Foi envolvido, primiliano. Vítima de uma rameira das piores, uma serpente. Ele foi envolvido pela... pela prostituta do Capitão Justo. Uma tal de Tereza Batista. Tereza Batista? É, eu acho que é esse o nome da descarada. Pois bem, ela induziu Daniel a entrar na casa do Capitão Justo. Só que ele chegou, de repente, e surpreendeu os dois. Então, ele começou a espancar, Daniel. No meio daquela confusão toda, a moleca me pegou uma faca e espetou o Capitão Justo pelas costas. Daniel fugiu. Mas agora? Ó, primo, você se lembra daquele sujeitinho que se candidatou à vaga de juiz de direito em Cajazeiras? Um que foi preterido justamente em favor de Eustáquio, a pedido seu, um tal de Pio Alves? Pois bem. Ele agora está querendo se vingar. E está se vingando o Justo em meio do Daniel. Ele quer que meu filho seja indiciado como cúmplice do crime. Eu vou ver isso. Onde está, rapariga? Ora, na cadeia, é claro. Onde mais poderia estar? Tu vai aprender. Tu vai aprender. Não, pelo amor de Deus! Não! Eu, na verdade, só entrei na casa do Capitão Justo porque... porque fui convidado. Fui convidado por Tereza. Ela subiu o pretexto de me proteger da chuva. Me levou num quartinho lá no solto do armazém. O senhor sabe, ela se mostrou lângu, da... Se liga, eu acho. Se liga, eu acho. Não! 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 Se fosse preciso, matava de novo. Matava de novo. Matava de novo. Matava de novo. Com a morte estão transformando esse capitão justo numa coisa muito importante quando na verdade o Lulu nunca passou de um canalha. Põe as coisas no lugar, Lulu. Solte a moça, tire da cadeia, ela é menor. Fale com esse delegado, fale com esse tal juiz de barracão e diga que Teresa está sob minha proteção e que esse rapaz Daniel é filho de minha prima e que eu quero resolvido isso o mais pronto possível. Pode deixar. Eu cuido de tudo. E por favor, cuide de Teresa. Eu não quero que de momento ela saiba que sou eu quem está cuidando dela. Eu entendo. Eu entendo muito bem. Boa tarde, Tololô dos Anjos. Pra mim... Boa tarde. Para o senhor eu não tenho tanta certeza. O que aconteceu de tão grave, eu vim aqui amando do doutor Emiliano Guedes. Doutor Emiliano Guedes, esteja à vontade. O doutor Emiliano exige que o senhor solte a menina Teresa Batista. Primeiro, porque é menor e não poderia estar presa. Segundo, porque é protegida dele. Bem, eu não sei ao certo a idade dela. Não sabe porque nunca se interessou em saber. Eu não sabia que se tratava de uma protegida do doutor Emiliano Guedes. Ela está presa porque matou o capitão Justo, que era uma pessoa importante na cidade. Justo! Era um biutre, um pulha, um canalha. Um que se nós começarmos a escarafunchar a vida dele, a coisa não vai ficar muito boa. Principalmente para certas autoridades aqui dessa cidade. Que vinham sendo subvencionadas pelo canalha do capitão Justo. Bem... Não sei se o doutor Emiliano Guedes não está acusando ninguém. Agora, eu quero que o senhor solte a menina. Vou levá-la para o convento e ela vai ficar lá esperando o julgamento. Agora, eu quero vê-la. Você é Tereza. Venha, minha filha. Agora, você vai ficar sob a minha proteção. Eu vou levar você para o convento das freiras. Quem foi que fez isso? Eu só compro ordens. São ordens do Daragado. Eles te bateram. Foram eles que te bateram tanto assim. Fique tranquila, minha filha. Confie em mim. Eu sei que depois de tudo que você tem passado, não dá para confiar em mais ninguém, não é? Eu vou levar você para o convento das freiras. Lá, ninguém vai maltratar você. Onde é que são as coisas dela? Ela não trouxe nada, não, senhor. Está bem. No caminho do convento, a gente para numa loja e compra algumas coisas para você. Vem, minha filha. É isso. Ah, não é possível. É, doutor Pio Alves resolveu engrossar de vez. Ele recebeu o recado do doutor Lulu dos Anjos para arquivar o processo. Disse que não vai arquivar, não. E tem mais. Vai citar a Daniel. Tô perdido. Mata, a senhora tem certeza que o doutor Emiliano Guedes... Se Emiliano não puder, meu filho, ninguém pode. Porque se eu conheço o meu primo, ele vai tomar providências e sérias. Porque agora não é mais um caso seu, ou de Eustáquio, ou do doutor Pio Alves. Se eu conheço o meu primo Emiliano Guedes, agora é um caso pessoal. Deseja falar comigo, doutor? Estou à sua disposição. Sente. Vamos conversar. O doutor Lulu dos Anjos trouxe um recado meu. Será que não recebeu? Ele esteve comigo. Ele arrasou e eu já atendi. Mandei pôr em liberdade a menor mantida presa pelo delegado. Aliás, ele já assinou termos de responsabilidade. Será que ele lhe deu o recado todo? Mandei lhe dizer para arquivar esse processo. Arquivar? Mas isso é impossível, doutor. Trata-se de um crime de morte contra um cidadão respeitável dessa comarca. Respeitável é uma nova. Capitão Justo sempre foi um pulha. E pode arquivar o processo, sim. Pode arquivar, porque desse processo consta um jovem estudante aparentado meu, filho do juiz Fialho Neto. Aliás, dizem que o senhor está exigindo a pronúncia dele. Na qualidade de cúmplice. Aliás, a meu ver, é mais do que isso. É coautor do delito. Doutor Pio, embora eu seja um bacharel em direito, eu não estou aqui como advogado, nem tenho tempo a perder. Doutor Pio, o senhor deve saber perfeitamente quem é que manda nessa terra. Já tirou provas disso antes. Aliás, dizem que o senhor gostaria de ser juiz de Cajazeiras. Está em suas mãos. Lá abre agora mesmo uma sentença de arquivamento desse processo. Duas linhas bastam. Agora, se o senhor tem, doutor Pio, algum problema de consciência, volte imediatamente para Barracão e deixe essa causa nas mãos de um juiz de minha escolha e gosto. Está em suas mãos. Decida. Isso aqui é um crime grave, doutor. Eu sei que o crime é grave, doutor Pio, por isso eu estou lhe oferecendo um lugar de juiz em Cajazeira. Está em suas mãos. Por favor, não me faça perder nem tempo, nem a cabeça. Esse processo está cheio de legalidades. A começar pela prisão e sucessivo espancamento de uma jovem menor, sem a presença do juizado competente e de um advogado que cuide dos seus interesses. Fora provas apresentadas por testemunhas de fé. Esse processo está repleto de erros. Os prazos estão estourados. Existem razões de sobra para o arquivamento. Qualquer um outro juiz já teria arquivado esse processo, doutor Pio, sem hesitar. Meus parabéns. Meretíssimo juiz de Cajazeiras do Norte. Meretíssimo juiz. Tereza? Tereza Batista? Tenho ordens do senhor juiz para assaltá-la. Você está livre, pode ir. O processo foi arquivado. Ninguém tem mais nada contra você. Ninguém tem mais nada contra você. Eu não tenho ninguém, eu não tenho parentes, a única pessoa que eu tinha era minha tia Filipe, mas foi ela que me vendeu para o capitão justo. A CIDADE NO BRASIL 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 Desculpa, seu Marco Lemos, mas eu não vou poder entrar, não. Eu estou atrasado, eu vou ter que dar um pulo até a usina. Aconteceu alguma coisa, doutor? Não, não, não. É que me lembrei que eu tenho um assunto importante a tratar com o doutor Emiliano. Até a vista. Bem, eu já vou indo. Obrigado. Você não quer ir mesmo de trem comigo, filho? Não, não. Eu prefiro de barco. Eu não quero encontrar com o pessoal da cidade que fica fazendo ponto na estação, não é? Até breve, Pater. Até breve. Boa tarde pra todos. Boa tarde. Vim buscar o menino Daniel pra levar até o porto. Chegou bem na hora. Bem na hora. Vamos indo. Vamos. Pater, Mater, nos veremos. Dê cá, menina. Obrigado. Oh, caladinha, hein? Deixa ficar esse meu pensamento, essa dor Que amanhã talvez eu já não esteja assim Deixa ficar... Mas então foram elas. Só podiam ser, Daniel. Foram aquelas duas víporas que escreveram pro capitão. Sem mais nem menos. Sem mais nem menos. E como é que você soube? Dona Ponciana contou pra mulher do prefeito Que viu quando elas escreveram e mandaram a carta pro capitão. Parece que numa noite de insônia aberta, a Teodoro olhando pela janela Viu quando você fugia pela porta dos fundos da casa do capitão, não é? Elas se vingaram. E se vingaram muito bem. Também. O que é que eu podia esperar de duas ártias como aquelas? Dois trubufus daqueles. Eu mereço. Honestamente, eu mereço. Oh, gente. Elas ainda tiveram a coragem de vir até aqui. Tinha que vir um enxerido do Marcos Lemos pra atrapalhar. Vieram se despedir de você, não é? Ah, é? Pois então, deixe comigo. Não podíamos deixar você partir sem a gente se despedir antes. É, pra você não esquecer as nossas merendas, mas trouxemos uns biscoitinhos pra você levar pra Salvador. Assim, enquanto comer os sequilhos, vai se lembrar de mim. Tem razão. Sabe, mesmo que eu quisesse, eu não ia poder esquecer das meninas. Nunca. Bondade sua. Chegando na capital, como é que vai se lembrar de duas senhoritas do interior com a gente? Pois é. Tenho a certeza que eu não vou esquecer de vocês. Mas também garanto que vocês não vão esquecer de mim. Quanto a isso, tenha certeza. Se você escrever, eu respondo. Eu também. Sabe que eu ganhei um prêmio de caligrafia na escola? Pois é, mas, olha, antes de partir, eu quero me lembrar de vocês duas juntas. Mas das duas? É. Assim, venham pra cá. Venham comigo. Olhem pra mim. Antes de partir, eu quero me despedir de uma vez só das duas. Adeus, suas águias, suas bruxas. Eu nunca vou me esquecer de vocês. Porque nunca vi em minha vida duas solteironas mais chatas. Mas esta menina tem um corpo divino. Este vestido vai ficar uma maravilha. Garanto que quando ela entrar no salão, todo mundo vai tremer. Todo mundo, eu não sei, não. Mas eu sei que eu vou tremer feito louca. Sombra. Ai, mas fofa, chegada, mas fofa. O que é isso? Tudo que você vai precisar. Batom. Rouge. Pó de arroz. Rinho. Sombra. Tudo óbvio. Precisa isso tudo, é? Precisa. Você é uma menina bonita. Mas eu quero realçar a sua beleza. Se os homens já estão apaixonados por você... Quando te virem arrumada por Veneranda... Vão ficar completamente doidos. Vem ficar com você. Vem ficar. Ah, você vai fazer isso. Vamos lá. Vem ficar. Agora... Vamos lá. Vem ficar. Vem ficar. Vem ficar. Vem ficar bem. Vem ficar. Vem ficar. Música Não restam as dúvidas Hoje é um dia de festa Nem que Cajazeiras do Norte Merecia um acontecimento como esse Ai, que bom, Zelo Oi, com licença, querido, meu prefeito Com licença Prefeito, meu querido Ah, minha princesinha, minha princesinha Mas isso aqui tá que é uma beleza É uma beleza Mas eu tenho grandes novidades Imagino vocês que chegou hoje à cidade Um sujeito de nome Floripachola E a intenção dele é abrir um cabaré Lá pelo lado do cais, não é? Tá de olho até num casarão lá perto do porto Que era daquele, daquele Benedito Simões Sim, que por fora é muito bonito E aliás, um cabaré nessa cidade Tá fazendo falta, não é, prefeito? Oi, quanta honra É um prazer Obrigado Obrigado Boa noite a todos Boa noite Quer dizer então que o senhor veio, não é? Eu vim lhe cumprimentar Porque pelo que eu sei Pelo menos por hoje, por essa noite O senhor é a noiva da festa É Ah, doutor, não esconda a sua curiosidade O senhor o quê? Não é um homem chegado a mulherinho Que é fiel à sua esposa O senhor veio aqui pra tirar um olho Pra ver como é que Tereza vai aparecer, hein? Ah, minha princesa Ah, volta, já, volta Por favor, vem já Realmente está uma beleza O estilo bem Bem, agora, minha querida Eu sou forçada a explicar umas coisas a você Você sabe que isso aqui é uma casa de negócios, não é? E o meu lucro é, na realidade, o que eu ganho com as bebidas Por isso é muito conveniente que os homens O pessoal que vem aqui Consuma, beba muito Eu não sou a pessoa certa pra esse negócio Eu não suporto bebida A única vez que eu bebi na vida Foi quando o Capitão Justo me fez provar uma cachaça Disse que era do alambique, de boa qualidade Eu tinha que provar Aí eu não gostei, cuspi E ele me fez tomar o copo inteirinho Felizmente, de lá pra cá, nunca mais me obrigou a beber A Jona Veneranda É difícil lhe dizer isso Eu sei Eu sei que eu vou ser um completo fracasso Não se preocupe, minha querida Você peça vermute Bebidas assim O garçom já sabe Pro cliente, ele traz bebida de verdade Agora, pra você e pras meninas É chá de folha, entendeu? Ah, não é bebida de verdade, não? Oh, gente Como é que essas meninas iam aguentar Beber assim, desse jeito, a noite toda? Um momento Um momento Um momento Um momento Como todos sabem Depois de uma longa convalescença Finalmente hoje eu vou ter o prazer de apresentar A todos vocês A nova aquisição da casa Tereza Batista Beleza Batista Estás mais linda do que alguém jamais poderia sonhar Muito obrigada Ô, Marco, lembra que tá parecendo até um poeta Tá vendo? O primeiro dia, sim Muito elogio Muito presente Muito convite Mas daqui a pouco Ela vai estar que nem eu Pelos cantos E depois que tem a Pirro Tu sabe que a Pirro Foi uma mulher disputadíssima, né? Pois é Hoje vive aqui de favor Lavando o pinico Daqui a uns anos Ela e nós todas Vamos estar lavando o pinico Boa noite Boa noite Recebeu meu recado Recebi, mas pelo amor de Deus Não me venha falar de negócio Porque hoje eu estou uma fera dos anjos Minha prima Beatriz Quer dizer que estava certa? Essa Tereza Batista não passa de uma rameira Por que o senhor está dizendo isso? Acabei de saber que ela vai ser apresentada hoje No cartel de veneranda Pois é, exatamente sobre isso Por isso que eu mandei chamar o senhor Pra quê? Pra eu saber que enganei redondamente com essa moleca? Não, o senhor não se enganou, não Eu acho Que se houve um erro A falta foi minha Como assim? Olha Pra não lhe expor no meio daquele escândalo todo Eu nunca Nunca disse a Tereza Que era o senhor que estava ajudando Pra ser sincero Eu nem sequer citei o seu nome Bom, mas tampouco lhe dá o direito De mal sair do convento Já ir direto pro bordel Aí é que está o segundo erro O senhor se lembra Quando o senhor me mandou pra Salvador Cuidar daqueles assuntos? Claro que lembra Exatamente aí Tereza saiu da prisão Ou melhor Saiu do convento Onde estava presa Nas mãos das freiras Quando ela saiu Ela não tinha ninguém Nem parente Nem amigo E quem é que estava na porta Esperando por Tereza? Calculo Exatamente A nossa amiga Veneranda Ela só está apresentando a Tereza hoje Porque quando a menina chegou lá Estava toda arrebentada Cheia de equimose Cicatriz E durante todo esse tempo Ela ficou conversando Tentando convencer E botando caraminhola Na cabeça da menina Para trabalhar na casa dela O dos anos me diz Mas como é que você soube De tudo isso, homem? Quando eu soube Que Tereza estava lá Eu conversei com a Pirro A velha Pirro Me contou tudo Parece que a Veneranda Está tendo sérios problemas Com a Tereza Porque ela não quer fazer A vida lá, não Portanto, como o senhor vê O senhor não se enganou Com a Tereza A menina não tinha outra opção Com a Tereza Boa noite a todos Boa noite, seu prefeito Ô Veneranda Boa noite Não está Ô Veneranda Não querendo abusar Da minha autoridade Em atenção Aos inúmeros favores Que eu venho lhe fazendo Ao longo desses anos Aos olhos Como tenho fechados Muitas irregularidades Eu vou lhe pedir um favor Ao qual eu não aceito Recusa Que lhe posso ser útil? Eu quero ser o primeiro A dormir com Tereza Mas existe uma lista E o Marcos Lemos É o primeiro Já lhe disse Que eu não aceito Recusa A senhora explica O Marcos Lemos Que se não for Do jeito que eu Estou dizendo A senhora vai ter Muitos problemas Mas a Tereza Tereza aqui É uma com outra qualquer A única diferença É que hoje É o primeiro dia Em nome da nossa Boa amizade Veneranda Vai lá E acomode as coisas Um segundinho só Porque eu tenho que falar No particular Tereza O assunto é um bocado delicado O delegado veio falar comigo Disse que está muito aborrecido Com o que aconteceu contigo Na delegacia E Oh, gente Ele está querendo o seu primeiro Veneranda Veneranda, você mesma viu O estado que eu cheguei aqui Não posso Ele me sorrou Uma, duas Três vezes Por dia Na delegacia Não Eu sinto muito Veneranda Mas o delegado Não O delegado Não Veneranda Tereza Na vida Tudo tem o seu lado Da banda podre Eu não posso dizer Não Delegado Você tem que aprender as coisas Como as coisas são Ele me fecha a casa Eu prefiro ir embora Eu não posso te obrigar Mas imagina Se ele me fecha a casa Todo pessoal As mulheres ficam na miséria Ele é o delegado O delegado não Por favor Tereza O delegado O delegado O delegado Carçom Champagne Do melhor Do francês Boa noite Cavaleiros Boa noite Boa noite Ou seja A casa é sua É uma noite de festa E nós queremos que compartilhe conosco Depois de conversarmos Com licença Alguma coisa grave Alguma coisa grave Nem grave Porém grave O doutor Emiliano Guedes Está lá na porta Ai meu Deus Ai meu Deus Ai que alegria Meu Deus Eu nunca pensei na minha vida Em ter na minha casa O doutor Emiliano Guedes Ai que alegria Que emoção Tereza Só Tereza Consegue milagres Minha querida Oi doutor Lulu Escolhe o meu senhor Bolsonaro Olha eu vou descer Vou lá e vou fazer Entrar Eu acho que a senhora Não entendeu Eu falei Que doutor Emiliano Guedes Está lá na porta E veio buscar a Tereza Gente Emiliano Guedes Viu buscar a Tereza Batista Eu não sei Eu vou falar com ele Está lembrada de mim Lembro Lembro sim Não foi o senhor Que me tirou da cadeia E depois me levou Para o convento Quem te tirou da cadeia Não fui eu Eu estava cumprindo O ordem do doutor Emiliano Guedes Que está lá embaixo E veio buscar você Por essa noite? Pelo que eu conheço Doutor Emiliano Guedes Poxa Vai ser por muito tempo Entenda doutor Emiliano Eu só trouxe a moleca Aqui para minha casa O cara não tinha para onde ir Eu estou entendendo Vá Vá buscar a moça Veneranda Vá Vê se peça Doutor Emiliano Eu vou pegar Umas roupinhas da menina Aliás ela não tinha Nada Então eu Tive que chamar Uma costureira Das boas Para fazer vestidos Roupas O senhor sabe Não? Eu não quero que ela leve Coisa nenhuma Tome O senhor é muito generoso Doutor Emiliano Eu nem sei como Como lhe agradecer Eu vou subir E vou Vou buscar a menina Beleza? Tu se desarrumou? Foi assim que o doutor Emiliano me conheceu Olha Eu quero dizer uma coisa Todo mundo conhece os costumes De doutor Emiliano Guedes Ele costuma ser muito breve Em seus relacionamentos Capricho de homem graúdo Então Tu já sabe Quando quiser voltar As portas do castelo de Beneranda Estão abertas Aqui é a tua casa Minha filha Suba Ajude-a a subir O doutor vai levá-la Por esta noite Ou por alguns dias Vou levá-la de vez Não vai voltar O doutor vai levá-la Então São Marcos Lemos O senhor O primeiro da fila O noivo da primeira noite Perdeu a namorada O senhor está muito enganado Eu era o primeiro da lista Mas agora o primeiro É o delegado aqui presente Que falou com o Beneranda Que deve estar chegando aqui E não me deixa mentir Que exigia ter a primazia com Tereza Ô, São Marcos Lemos Não Absolutamente não Eu nunca tive interesse nenhum Em Tereza Batista E por favor Parem com isso Essas conversas Na frente do doutor Lulu dos Anjos Podem me causar problemas Podem me intrigar Com o doutor Emiliano Guedes E realmente o que eu não quero É isso Ô, Beneranda Esclareça de uma vez por todas Afinal de contas Quem era o primeiro? Ah, deixamos de história Isto agora não vem ao caso Não Fiquem calmos Vamos continuar comemorando Esta é uma noite de festa E mais uma coisa Com os anos que eu tenho De casa de pensão E de castelo Posso garantir aos senhores Uma coisa Tudo é uma questão de tempo Mais dia Menos dia E Tereza Batista Estará de volta Música Música Minha menina Se a vida é ruim Basta você me olhar Basta você tirar Uma rosa Desse jardim Que a vida vai mudar Vai brilhar dentro de mim Música Onde é doutor e melhor? Onde é doutor? Onde é? Onde é? Uma casa tão bonita Grande, né? É aqui, Tereza Onde você vai viver Daqui pra diante Sim, sim Vamos Chego a vida Deixo o mundo adormecer Deixo a alegria entrar Fico perto de você Minha menina Se a vida é doutor e melhor Se a vida é ruim Chego a vida é doutor e melhor 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 Minha menina Se a vida é doutor e melhor A casa precisa de um toque de mulher Eu espero que você saiba fazer isso, Tereza Sim, senhor Eu vou me esforçar ao máximo O lugar é lindo Fique tranquilo, doutor Emiliano Eu vou deixar essa casa em brinco Assim eu espero Fique tranquilo, doutor Emiliano Amém.